Caratinga, onde outra quantidade de drogas foi apreendida pelos militares. Um pé cultivado de maconha, uma barra do mesmo entorpecente, cerca de 300 gramas de pasta base de cocaína divididos em duas porções, 38 pinos, 94 pedras de craque e outros objetos. Tudo isso, segundo os militares, estava escondido em quatro endereços no bairro Santa Cruz. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.